olá gente tudo bom com vocês gente hoje eu estou aqui na colheita de caju aqui no sítio já tá na safra do caju da fruta do caju aí eu já tirei um balde de caju ó e aqui eu tô terminando de tirar mais alguns caju aqui tem um aqui eu vou estar mostrando a vocês olha gente e mais um caju aqui eu vou colocar aqui no molho aqui tá completando aqui esse balde de caju aqui eu tirei em todos ó a qualidade desse caju aqui meu povo aí ó já tirei aqui um balde de caju nos meus pés de cajueiro e hoje eu vou estar mostrando a vocês como é fácil tá fazendo o plantio do pé de cajueiro como é fácil a gente ter um pé de cajueiro no pomar da gente eu vou estar mostrando passo a passo desde a seleção da castanha o plantio como fazer o manejo todo do pé de cajueiro vamos lá meu povo primeiro passo a gente colhe o caju como eu colhi o caju aqui a gente vai estar selecionando as castanhas do caju o caju que a gente acha que a gente gosta mais por exemplo o caju amarelo o caju vermelho o caju doce a gente seleciona as castanhas é selecionando as castanhas bem bonitas assim ó essa castanha aqui é uma castanha bem saudável bem bonita aqui tem mais um aqui olha uma castanha saudável bem bonita sem manchas sem algum algum furo não pode ter furo na castanha olha tá aqui outra castanha bem saudável pronto a gente seleciona as castanhas esse método aqui ele vale tanto para o cajueiro é nesse porte aqui que é o cajueiro grande cajueiro dos mais tradicionais é o cajueiro grande que também vale para o cajueiro não precoce o cajueiro que dá a partir de dois a três anos ele já começa a produção de caju esse cajueiro aqui ele começa a produzir um pouco mais tarde a partir de sete a oito anos que ele vai começar a produção dele porque ele é um cajueiro tradicional é um cajueiro bem antigo essa espécie aqui de cajueiro agora o cajueiro precoce ele dá mais rápido né a produção vamos aqui selecionamos aqui o a a a castanha a gente tira vou tirar essa daqui vou tirar essa que eu vou estar mostrando a vocês aqui somente é os passo a passo aqui selecionei as castanhas agora eu levo essas castanhas aqui para um local ventilado na sombra eu não levo para o sol eu levo para um local ventilado na sombra é um local que não pegue sol colocou as castanhas nesse local deixa elas descansar lá por dez dias após passar esse período de dez dias você vai semear elas em um substrato de folhas ou em um potinho de terra preta geralmente a gente utiliza substrato de folhas porque é mais adequado a gente fazer esse processo aqui eu vou estar mostrando a vocês vamos lá comigo que eu vou estar semeando as castanhas que eu já tenho ali que já passaram dez dias gente aqui estão as castanhas que já passaram dez dias na sombra aí gente ela vai ficar assim ó dessa forma aqui as que eu tirei eu vou deixar elas descansando aqui durante dez dias essas daqui elas já estão no ponto para estar fazendo o plantio dela para elas germinarem olha como é que elas estão elas não estão secas mas também elas não estão molhadas porque se a gente pegar a castanha assim que a gente tira do caju e plantar ela aqui dentro da castanha tem tipo um leite úmido que aqui dentro fica molhado aí a gente planta aí a castanha vai apodrecer porque está tudo molhado aqui dentro dela é necessário passar esses dez dias de descanso a gente está fazendo o plantio dela também não pode demorar muito após dez dias porque ela pode também estar apodrecendo devido ao calor aí ela puderá ser bem da mesma forma o ideal é que passe uns dez dias para a gente estar fazendo o plantio dela e ela está germinando então vamos lá essas daqui já estão no ponto é bem fácil de estar fazendo gente a gente utiliza um potinho de matéria orgânica folhas compostagem ou então a gente pode estar utilizando casca casca de arroz ou algum tipo de folhas para estar fazendo o plantio dela para ela germinar a posição da castanha que a gente planta ela gente é 100% dela germinar a gente plantando ela assim com esse talo aqui que fica grudado no no caju esse talo aqui fica grudado no caju aí a gente bota ele para cima quando a gente tira o caju esse talo aqui é grudado no caju a gente não bota ele assim porque assim arriscada ela não é germinar algumas germinas mas é muito difícil aqui botando nessa posição você vai ter 100% de germinação da a sua semente da castanha aqui é bem fácil da gente estar fazendo faz aqui um furo aqui para colocar a castanha aí a gente coloca como eu falei para vocês essa ponta aqui que fica grudada no caju para cima coloca aqui e não enterra muito bota só um pouco de terra por cima mesmo jeito aqui vai ser a outra que eu vou estar mostrando a vocês a gente a gente vai estar esperando agora ela germinar daqui a 15 dias ela já germina algumas demoram mais mas o prazo mesmo para ela estar germinando é 15 dias pronto aqui o pontinho agora importante essa dica que eu vou estar dando a vocês sobre a irrigação dela a gente vai estar colocando um pouco um pouco d'água só para deixar úmido aqui esse vazio aqui a gente vai estar utilizando o saquinho ou o vazio pronto reguei agora no momento do plantio agora eu vou estar esperando é só eu só vou regar aqui quando eu ver que está seco mesmo total enquanto estiver úmido eu não vou estar regando essa semente aqui da castanha porque pode apodrecer a castanha só vou estar regando ela quando ela estiver seca mesmo essa terra aqui quando estiver já aparecendo que está com falta d'água aí eu vou regar ela novamente porque ela não requer muita irrigação pronto agora a gente deixa ela em um local meia sombra para ela estar germinando não colocar o sol agora a gente a gente vou estar deixando ela aqui nesse local aqui ó que pega mais sombra do que sol então aqui tem uns pés aqui de caju de cajeiro que já germinaram esse aqui é um cajeiro anão precoce esse aqui também é um anão precoce esse aqui está ainda mais pequeno do que esse aqui acontece isso uns cajeiros crescem mais do que os outros aí a gente vai selecionando aquele cajeiro que tem mais vigor como esse aqui ele é maior mais resistente a gente vai estar selecionando ele para o plantio porque isso aí vai ajudar muito a produção do caju e no crescimento da planta aqui é um cajeiro anão precoce e eu vou estar mostrando a vocês agora os meus outros cajueiros que eu plantei como é bem fácil gente está fazendo o cultivo e a cultura do cajueiro vamos lá vamos lá aqui também tem mais alguns cajeiros aqui aqui é anão precoce esse aqui também fiz várias mudinhas de cajeiro anão precoce agora eu vou estar mostrando para vocês um que já está bem grande já está com mais de ano vou estar mostrando lá chegamos aqui em um pé de cajeiro anão precoce ele já está bem grande já está da minha altura mais ou menos e aqui gente ele já passou pelo processo de poda dele já fiz a poda aqui a poda de crescimento de formação como vocês podem ver ele está engalhando aqui para todos os lados igualmente e agora só estou esperando ele estar produzindo vou estar mostrando um aqui lembrando gente que esse plantio esse passo a passo que eu estou fazendo mostrei para vocês ele vale tanto para esse cajeiro aqui anão precoce como para esse cajeiro aqui esses cajeiros aqui são maiores eles não dão tão rápido a partir de como eu falei para vocês no início de vídeo a partir de 7 a 8 anos que ele começa a produzir vem cá comigo que eu vou estar mostrando a vocês o cajeiro que já está produzindo dentro aqui no sítio tem vários pés de cajeiro aí tem anão precoce tem esse cajeiro aqui que cresce muito aí já está produzindo aqui está no meio da safra tem um caje de caju aqui porque o gente o objetivo do caju anão precoce é ele não crescer muito para a gente estar colhendo os cajus mais fácil esse aqui a gente tem que utilizar um pegador de frutos para estar tirando mas esse gás mais baixo ele começa já também a produzir olha aqui ele já produziu bastante gente o grananca aqui já está quase passando a safra do caju mas olha aqui o caju ele é grande também e delicioso assim como o precoce a diferença só é na altura do pé da planta mesmo tem uma planta do precoce fica pequeno e esse aqui fica bastante grande tem vários matureis aqui gente olha maturei aqui aqui é a maçã a gente conhece como maçã que vai produzir o caju essa parte aqui isso aqui é a castanha castanha também a gente utiliza para estar consumindo ela assada assada bem gostosa assim mas maturei e aqui gente é o objetivo do plantio que eu mostrei para vocês o fruto do caju aqui a gente conhece como fruto gente essa é a castanha o fruto do caju e aqui essa polpa aqui a gente não considera o fruto considerado o fruto é essa parte aqui a castanha aqui é considerada a polpa que a gente consome ela também e a castanha porque a verdade é dois frutos em um aqui o caju considerado o fruto é a castanha e aqui é o segundo fruto que é a polpa do caju essa maravilha aqui especialmente para todos vocês que a gente oferece espero que vocês tenham gostado do vídeo vou ficando pela aqui gente deixa o like para fortalecer o canal e está divulgando o nosso trabalho fica todos com Deus valeu pessoal valeu gente tchau tchau